Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o novo Papa, pois é, muito se falou, muito se especulou, falou-se no italiano Ângelo Escola, falou-se também no antipático bispo brasileiro Odilo Scherer, falou-se também até no africano Peter Turbson, e no final das contas foi eleito um argentino, um senhor chamado Jorge Mario Bergoglio, pois é, parece ser um homem humilde, um homem simples, parece que vai seguir mais ou menos a linha do João Paulo II, simpático, comunicativo, mas em relação aos dogmas, que eu citei inclusive num vídeo meu, que eu vou deixar o link aqui na descrição, que são uso de contraceptivos, aborto, relação homoafetiva e ordenação de mulheres, segundo pesquisa que eu fiz na internet, frases desse novo Papa, não vai mudar absolutamente nada, vai continuar tudo a mesma coisa. Está certo o Leonardo Boffin, que diz que a Igreja Católica Icar é sempre assustada, é sempre avessa a inovações. Quais são as tarefas desse novo Papa? A regimentar mais gente para o rebanho da Icar, e isso parece que ele vai fazer muito bem, simpatia com a sua humildade, com a sua simplicidade, e meter a colher na combuca ali do Banco do Vaticano, né, caso do Vatilix, muitas coisas escusas acontecendo ali, lavagem de dinheiro, e mesmo ele com esse semblante, com essa imagem de homem simples e humilde, parece que vai mexer sim, porque, segundo consta, pesquisas que eu fiz na internet, um grupo específico de cardeais que deu força para a lição dele, está querendo mudanças na cúria, e essas mudanças também se referem aos casos escusos do Banco do Vaticano. Mas, repito, infelizmente, em relação aos dogmas pontuais, esse senhor não deve mexer em absolutamente nada. Ele vai ser, vamos dizer, um João Paulo II mais simples, apenas isso. E para encerrar esse assunto do novo Papa, nós, réis mortais e parte da imprensa, ficou surpresa por conta da eleição dele, mas ele foi o segundo mais votado quando o Ratzinger foi eleito, então, talvez para o grupo dos 115 cardeais não foi tão surpresa assim. E os evangélicos comédia? Eu também vou deixar o link em que eu cito evangélicos que fizeram previsões, profecias, baseadas no Apocalipse 17, que depois de Bento XVI, viria a besta, o anticristo. Satanás incorporado no João Paulo II. E João Paulo II apareceria na sacada de São Pedro, incorporado por Satanás. E esse seria o anticristo, e depois dele, o fim da igreja católica. Pois é, João Paulo II não apareceu, Satanás também não deu notícia, e veio esse homem aí com cara de bonzinho, argentino, quebrando todas as previsões, todas as profecias dos evangélicos comédia. Eu queria só dizer uma coisa, esses evangélicos, esses homens que se dizem pastores, não têm vergonha de ficar divulgando, propagando previsões fantasiosas, totalmente esdrúxulas, sem sentido nenhum. Eu acho que eles precisam passar um pouquinho de óleo de peroba, porque eles são muito cara de pau. E eu costumo dizer o seguinte, as pessoas se pegam na religião por dois motivos, ou por amor, ou por desespero. E esses pastores que falam essas idiotices no YouTube, e em suas igrejas também, grande parte do rebanho que seguem esses pastores, são pessoas que se pegam na religião pelo desespero, por não ter outra saída, e se deixam levar por um discurso fácil, que alcança o coração deles, mas por trás é um discurso enganador. Eu queria destacar um rapaz bem apessoado, usa terninho, tem um canal chamado TV Advertência Final, ele fala com pompa, articula bem as palavras, parece ser um rapaz educado, diz que gasta do próprio bolso para fazer os vídeos, produzir os vídeos, mas se baseia em fantasias. O Apocalipse 17, ele foi um dos que mais bateu nessa tecla. Para encerrar esse vídeo, eu vou só dizer uma coisa, tem uma frase do ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, que ele dizia o seguinte, Deus deve gostar dos idiotas, porque fez vários deles. Então é isso, gente. Quem gostou do vídeo, dê um like, quem não gostou, dê deslike, e quem gostou demais, favorite, ok? Então é isso, um abraço para todos, fui!